Tá sabendo de Jay Buba? O famoso pica de mel? E aí, Jay Buba? Manda para as filhas da puta! DJ TG aplicou o balão, elas ficou mais safadas Kika, trava, rebola na vara Brotou aqui na favela só pra tomar piruzada Kika, trava, rebola na vara Brotou aqui na favela só pra tomar, toma, 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 piruzada Toma, 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 piruzada O orelha que fez essa para todas elas Ela tem medo de falta faculdade, ela tem medo de falta trabalho Ela tem medo de se apaixonar, descobrir que o cara é mó otário Ela tem medo de sapo, de rato, barato e morcego Mas de piru, a safada não tem medo Mas de piru, a safada não tem medo Cumprindo o roliço com a cabeça sem cabelo Parecendo um monstro ela pega e engole inteiro Vai de piru, a safada não tem medo Vai de piru, a safada não tem medo Tá sabendo, DJ Buba? O famoso pica de mel Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? E aí, DJ Buba, manda para as filhas da puta DJ TG aplicou o balão, elas ficou mais safadas DJ TG aplicou o balão, elas ficou mais safadas Kika, trava, rebola na vara Grotou aqui na favela só pra toma toma, toma, toma a piruzada Kika, trava, rebola na vara Grotou aqui na favela só pra toma, 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 toma a piruzada O orelha que fez essa para todas elas Ela tem medo de falta faculdade, ela tem medo de falta trabalho Ela tem medo de se apaixonar, descobrir que o cara é mó otário Ela tem medo de sapo, de rato, barato e morcego Mas de peru, a safada não tem medo Mas de peru, a safada não tem medo Cumprido o roliço com a cabeça sem cabelo Parecendo um monstro, ela pega e engole inteiro Mas de peru, a safada não tem medo Mas de peru, a safada não tem medo